Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Quatro Amigos e Cachorro Belga. Começa agora a fila de piada! Hoje é um tema muito bonito, um tema singelo, um tema carinhoso. O tema de hoje é amor. Eu queria falar sobre amor, mas eu não posso porque eu sou casado. Acho engraçado as pessoas que falam que o amor é cego. Eu não acho que o amor é cego, eu acho que o amor é surdo. Porque toda vez que minha mina fala, eu finjo que não escuto. Tava na rua uma vez assim, mano, tinha um mendigo, ele veio pedir dinheiro. Eu dei cinco contos pra ele. Cinco, cinco contos. Ele falou, pô, obrigado. Jesus te ama. Falei, é, porque já você? Eu acho que ele não vai muito com a sua cara não, hein, mano. O cara mandou o amor da vida dele te dar uma esmola, que bosta, só. Essa piada não foi tão boa. O Afonso que me deu essa piada, falou, faz que vai rolar. Eu odeio aqueles casalzinhos, celebridades que se amam, sabe? Que a pessoa dá apelidinho. Tipo, Angelina Jolie, o Brad Pitt era o Brangelina, né? O Thiago Ventura e a Jennifer é o Feventura. Eu odeio esses bagulhos. Todo casal tem isso. Mas não fica chateado, todo mundo tem, pô. Eu fiquei sabendo que até o Belo e a Graciane Barbosa tem o apelidinho. Parece que eles são conhecidos como o casal da guerra. Porque ela é a bomba e ele é o canhão. Mas o amor, às vezes, é traiçoeiro, né, velho? O amor, às vezes, prega a peça nas pessoas. Prova disso é quem? O Eduardo Costa. O Eduardo Costa é um cara apaixonado. Galera, tem alguns que já sacaram onde eu quero chegar. O Eduardo Costa, ele tem uma mina, que ele ama essa mina. Aí sabe o que ele fez? Ele deu um carro pra essa mina. Uma BMW. De 600 mil reais. E sabe o que a mina fez? Terminou com ele. Isso fez eu valorizar pra caralho a minha mulher, tá? Pô, levei ela lá no Habib, estamos juntos até hoje. Sete anos aí. Mas aí eu fiquei sabendo, tal, que depois que... Como é que foi a cena, mais ou menos, que parece que ele deu o presente pra ela. Chegou, ó, amor, trouxe uma surpresa pra você aqui, ó, um carro. Ela falou, então, Edu, a gente precisa conversar. Só aguardar aqui, rapidão. Acho que não tá dando mais certo entre nós dois. Falou, como assim você vai terminar comigo? Justo agora, acabei de te dar um carro, uma BM. E ainda nem paguei o IPVA. Falou, não pagou o IPVA? Não vamos desistir do nosso amor, não, hein? Vai dar certo isso aí. Mas parece que agora, tipo, eles estão bem, voltaram, né? Ou foi boato, tal. Eu vi no Instagram, eles estão bemzão, assim, o namoro tá legal. Tanto que ela até botou um apelido no carro. Ela chama o carro de Eduardo Costa. Sabia? Aí ele ficou todo filho. Falou, mas por que que é Eduardo Costa? Porque ele é bonito e forte igual eu? Falou, não, porque ele bebe pra caralho. Sobre o amor, velho. Sobre o amor. Calça capra, viado. Sobre o amor e o negócio, eu queria dizer que eu tô com um pouco de medo. Porque o amor tá em todos os cantos agora, né, viado? Não tem como conter essa epidemia aí. Porque, mano, todos os meus amigos estão namorando. Você vê, o Tiago namora, o Márcio namora, o Di é casado, né, viado? E aí eu tô morrendo de medo, cara, do bagulho. Porque tá todos eles namorando, ou tão tendo filho, eu fico vendo, caralho, tô escapando por pouco, né? Porque já era pra eu... Não, tô me sentindo numa guerra, mano. E todo mundo morreu e eu tô indo em ainda. Tão atirando aliança em mim. Eu, não, não vai acertar, não. Futebol americano. Segurei minha rola e fui. Falou, foda-se. Mano, tô com medo do cara. Deve ter gente que tá pensando. Ai, mas é porque você não encontrou a pessoa certa ainda. Ai, você não encontrou a pessoa... Que porra de pessoa certa isso é? É uma gincana que a gente tá participando? Fala, errada, errada, errada. Ih, ó, ó. Errada. Não, não tem pessoa certa, mano. Ficam falando, ah, mas uma hora você vai ter que namorar. Uma hora, não. Uma hora você vai namorar. Uma hora você vai ter que namorar. Mano, uma hora você vai morrer também, nem por isso. Eu fico falando, ah, mas uma hora você vai morrer também, uma hora. Eu fico puto com essa porra, mano. Eu fico... Falo, não, é que você não encontrou alguém que tira o seu fôlego. Mano, eu já encontrei, já tem um amigo nosso que ele fede pra caralho. Ele chega... Segura a respiração, viado. Ele tira meu fôlego na hora. E aí eu fui pesquisar no Google, né? Porque eu não sei o que é o amor. Eu fui pesquisar e sabia que no Google não tem uma resposta? Não tem. Ou seja, o amor não existe. Se não tá no Google, pra mim não existe essa porra. Mas eu sei que existe o amor. Até porque o amor é uma coisa que... Porra, não é uma coisa... Porra, o amor... Não, o amor tá aí, mano. O amor é um negócio que você tem que conquistar, né? Ou você tem que mesmo conquistar o amor. Ah, não é assim do nada. Você tem que conquistar. Ou você paga também. Dá pra pagar, que é... É até mais barato. Mas eu fui pesquisar e já tinha algumas definições sobre o amor e eu queria dizer pra vocês. Algumas definições. Ó, amor é aquilo que te faz arder em chamas. Mano, isso é febre. Corre pro hospital. Não tem nada a ver com amor isso daí, não. Amor é aquilo que te transporta pra outro lugar. Fala, não. Me diz, isso é ônibus. Não tem nada a ver com amor isso daí. A outra que eles tentaram. Amor é aquilo que faz você ver o mundo de outra cor. Fala, isso é daltonismo. Amor não tem nada a ver com isso daí, não. Fala, amor é aquilo que te deixa com riso frouxo. Não, me diz, isso é maconha. Não tem nada a ver com amor. Não é amor, não. É amor, o Tiago sabe. Tiago ama pra caralho, então. Aí o amor, ó, essa definição é a mais brega que eu achei. O amor é aquilo que te faz perder a hora. Fala, se não me diz, isso é celular sem bateria, viado. Você vai tomar um esporro. Amor é outra coisa, não tem nada a ver. Amor é aquilo que faz o teu mundo girar. O nome disso é vodka, né, Márcio? E a última definição é amor é aquilo que faz você esquecer tudo e todos. Isso é Alzheimer, né? Não tem nada a ver com amor. Ô, deixa eu só comentar um bagulho. É muito engraçado, né? Você vai dizer, essa não? Ai, caralho, que desgraçado. É engraçado demais. Bom, vamos falar de amor. O amor realmente é da maconha que ele falou, tá certo mesmo, viu? Deixa com riso frum. O que eu quero falar do amor é o seguinte. Já aconteceu de você estar, tipo assim, você estar na cama com a pessoa que você mais ama, aí você quer iniciar um sexo e do nada ela conta uma parada triste pra caralho, assim? Já aconteceu com você? Eu vou contar essa história pra mim. Você tem muito amor envolvido, né? Eu tava tomando banho relaxado. Caí na ducha, pum. Aí eu dei duas balançadas na peça. Pra que você dá dois bagulhozinhos que a peça foi... Então, aí me despertou um bagulho. Eu falei, quer saber? Vou chegar na Morena. Eu falei, Morena, tem condições? Aí, pum, né? Deitei lá relaxadão. Pum. Coloquei o edredonzão aqui, assim, que ela tava relaxada assistindo um bagulho, né? Encostei, deitei no bagulho. Aí, fui pegar no peito, ela olha pra mim e fala, Você não sabe o que meu pai me falou. Aí, cachorro, olha a vida que aconteceu. Aí, eu falei assim, O que foi, amor, que ele te falou? O que foi? O que foi? O que foi que ela te falou? Aí, ó. Aí, ele me falou isso, isso, isso. Isso, isso, isso. E ele chegou pro meu irmão e falou isso, isso, isso. E aí, pra minha mãe e falou isso, isso, isso. Me dá uma opinião, o que você acha? Porra, bicho. E aí, eu com o pau durão, não escutei nada, só consegui falar, Ah, mô, pega aqui no meu... Não foi maldade, foi sem querer, bicho. Mas não tinha sangue aqui, só tava lá. Tá ligado? Aí, eu fiquei pensando, Caralho, será que eu sou um péssimo ser humano, tio? Minha mina tava chorando, precisando de um conselho. Eu falei pra ela pegar no meu pau, nada a ver, bicho. Aí, eu me coloquei no lugar dela, e eu pensei o seguinte, Se meu tio tivesse morrido, se eu tivesse muito triste, e ela chegasse pra mim e falasse, Ah, amor, você tá triste? Ela falou, Eu tô triste. Ela falou, Se o tio morreu, né? Eu falei, Morreu. Se ela chegasse pra mim e falasse, Quer que eu chupo o seu pau? E ela falou, Hum, hum. Ah, que legal. Obrigado. Eu... Amor, Eu amo Palmeiras. Eu amo, eu falo isso. Nós amamos o Palmeiras. Eu vejo que a prova que eu amo Palmeiras é que eu vou em todo jogo pra ver o Egídio jogar. É a maior prova de amor. É a maior prova de amor que tem. Ele vai cruzar em tudo errado. Eu falo, Como eu amo Palmeiras. Puta que marido. Como eu amo Palmeiras. Eu amo. Cheguei pra minha namorada, falei pra ela, Amor, O tema da fila agora, do sábado, é amor. Aí ela veio assim e falou, É? E o que você vai falar? Falei, Eu vou falar sobre vodka mesmo, porque... Você tá uma parada que eu amo é vodka, sabe? Duas pedras de gelo é o amor da minha vida. Ah, meu sonho é fazer um manage com a Miss Minotum Absoluta. É que assim, ó... Um sonho. Só o contra, cara. Eu amo isso. Uma vez, uma vez me perguntaram, Márcio, entre a sua namorada e a vodka, com quem você fica? Qual que é a marca da vodka? Eu gosto muito de vodka. Eu lembro que minha avó é em casa, minha avó era viva ali em casa, aí ela falava assim, Oi, meu netinho. Eu falava, Oi, vodka. Eu falava... Um dia minha mãe falou, Márcio, a vodka caiu. O quê? Ela falou, caiu e tá no hospital. Eu falei, Ah, tá, é a avó, pô. Então tá suave, então. Achei que tinha derramado minha vodka. Mas o amor, o amor toca, gente. O amor toca, gente. Eu vi, as pessoas falam, o Dietrich comentou isso, o amor é cego. Aí eu passei numa igreja, e tava assim, Deus é amor. Eu falei, Deus é cego? Cara, Deus é cego, e fez a terra em sete dias. Eu sou míope, não sei fazer um barquinho de papel. Bosta que eu sou. Mas o amor toca, gente. O amor é isso. Porque o amor, se você reparar, o amor, o amor ele faz a gente enlouquecer. O amor, a gente diz coisa, e depois se arrepende. Mas depois, vem um calafrio. E o medo da solidão, nos faz perder o desafio. Ai, Deus é cego. O mais cego, coração. Eu amo esses moleques, senhoras e senhores. Essa é a fila de piadas, nós somos os quatro amigos. Bons assistindo. Muito obrigado, senhor. Uma salva de palmas para o nosso elenco, senhoras e senhores. Uma força para a vida, para a gente. Obrigado, galera. Obrigado, galera.